Se não gostar, se não bicho, se não cair, se não bicho, se não irritar Que tá batido e nada vira Nada pra rirar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Chega com o troco aí, rock e rirar Vamos, 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 vamos Vamos na brada, vamos, 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 vamos Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de vaqueira é quem te deixa louca Pegada de vaqueira é diferente ou igual